Quem quiser o conforto de não precisar trocar de marchas, já encontra opções em quase todas as faixas de preço. O que acontece é que entre os compactos, o mais comum são os câmbios robotizados. Automático mesmo é raro, a menos que estejamos falando dos C3. Mas até que ponto isso é uma vantagem? Confira no teste. Os cargos franceses feitos aqui praticamente já perderam o status de importados, que muita gente ainda achava que era. E até oferecem produtos diferenciados, como uma versão mais em conta do Citroën C3 com câmbio automático, a tendance. Algo ainda pouco comum em carros compactos no nosso mercado. Suave nas trocas, é opção para quem deseja um carro menor, mas não quer ter o trabalho para trocar as marchas. Tudo seria maravilhoso, porém, se esse câmbio fosse um pouco mais moderno. Tá, cumpre bem a tarefa de trazer mais conforto ao volante, principalmente nos congestionamentos. Mas com apenas quatro marchas, não consegue fazer milagres. No desempenho com o eficiente motor 1.6 flex e dispensa o tanquinho de partida a frio, esse C3 se vira bem. Ajudam nesse quesito a possibilidade dos modos esporte de trocas automáticas ou as sequenciais na alavanca em aletas atrás do volante. Até aquela sensação de motor xoxo, abaixo das duas mil rotações, que a gente sente no C3 com câmbio manual, desaparece. E fica melhor com o etanol, quando o motor ganha sete cavalos e praticamente um quilo de torque. É no consumo que a coisa pega. Além da característica dos câmbios automáticos que fazem o carro gastar mais em relação aos com câmbio manual, o DCC3 exagera um pouco. Como tem poucas relações, acaba retardando a troca ou a redução das marchas. O resultado é que o motor, ou a parte do tempo, trabalha fora do regime ideal de torque, aumentando o consumo. E pensar que já tem câmbios automáticos com nove marchas. Apesar do acabamento um pouco mais simples, com o uso de muito material plástico duro, esta versão tem dança e agrada pelos bons arremates. E também pelos equipamentos de série. Música A central multimídia com GPS, que não é das mais intuitivas para operar, é opcional. Mas acabam faltando detalhes bobos para um carro desse valor, como os sensores de estacionamento traseiro, o que dificulta as manobras. Por outro lado, parece que os franceses já entenderam melhor nossas ruas e estradas. Música Apesar de ainda surgirem alguns barulhinhos em pisos irregulares, o C3 está mais silencioso e passando uma sensação de robustez maior que o antigo. E continua estável. Direção elétrica precisa, freios eficientes e boa visibilidade garantem tranquilidade ao dirigir. Resumindo, se você quer mais conforto e diminuir o estresse no trânsito congestionado, este C3 pode ser uma boa pedida. Música Mas fique esperto, ele cobra a cara, não no preço que está na média dos concorrentes, mas no posto de gasolina. Música É, gastãozinho ele, né? Mas vamos aos preços. O Citroën C3 1.6 tem dança automática, parte de R$ 51.290. Com todos os opcionais, ou seja, pintura perolizada, GPS, como esse modelo que a gente testou, chega aos R$ 55.480. Agora vamos às notas? Começa com um razoável 7 em desempenho, boletim, mas cai para 6 em consumo. Se reabilita em segurança com 9, pois não tem controles de tração e estabilidade, como a gente viu no teste, né? Depois continua com 8 em estabilidade e acabamento, mas cai para 7 em espaço interno e porta-malas. E aí no final, ó, se recupera com 8 em custo-benefício. Música